Abertura 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 Vamos lá galera Abaço e Postão Abaço e Postão Abaço e Postão Vamos lá Abaço e Postão Puxa, 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 puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, 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 puxa O Estado nos pediu para, naquela ocasião, não fazer muita pressão, porque o Estado estava quebrado. E não é a situação hoje. No Executivo, tínhamos dito que não iria aumentar os impostos de todos os produtos. E no fundo está aumentando tudo, está dobrando. Tá bom, obrigado. Tá bom. Abaixa o índio, por favor. Abaixa o índio, por favor. Ele está fora do rito. O que está fora do rito?